Rapaziada, tá tudo interligado. Presta atenção aqui que a tua cabeça vai explodir. Você deve estar pensando por que eu tô pescando. Você não devia estar formando lá no têxtil. Calma, calma, já vai fazer sentido. Espera, tá quase acontecendo aqui. Deixa eu deixar pescando. Enquanto isso, já deixa eu dar uma barra pesca e vender todos esses peixes que eu deixei aqui pescando a madrugada inteira. Não é muita coisa ainda, porque a minha vara não tá upada, ela não tem encantamento nenhum. Mas vendendo esses peixes aqui, um negócio acontece. Eu consegui pontos. Tô com 880, e quando eu chegar a 1000 pontos, eu consigo comprar um oceano novo pra gente navegar. E aí, liberando esse oceano pacífico, a gente vai começar a ganhar vários tipos de pérola ali. De todo tipo de cor. Por enquanto, a gente só tá ganhando isso aqui. A pérola verde. Que só serve pra você pair esse encantamento. O resto aqui custa pérola de outras cores e a gente não tem. Então eu vou pair isso aqui experiente. Isso é bom, porque vai aumentar o nosso XP que a gente vai receber enquanto pesca. Porque é justamente o que eu preciso. Conseguir muito nível de pescador pra ganhar mais ponto de vida e velocidade lá no TENG. Você sabe que a minha conta aqui é focada lá no TENG. Já tô aqui com a armadura nível 30 completa. Pode ver aqui, ó. Tem o setzinho full, véi. Todos precisam do nível 30. Só que eu não consigo equipar ele ainda, porque eu não tenho nível necessário de combate, né. Eu tô aqui no nível 18 de combate. E eu preciso pra não só o combate, mas todas essas outras habilidades também. Pra ir ganhando stats ali no TENG. E a pesca aqui tá quase completando mais um nível. Tô ali já com 99%, nível 7. Daí a gente vai ganhar mais um pontinho ali de vida. Pode não ser muito ainda, mas a gente só tá começando. E eu vou deixar pescando aí toda a madrugada. Vou comprar aqui no leilão. Tô vendo que tem gente vendendo essas pérola verdes, mano. Eu vou dar um lance nessa aqui. Vamos ver se a gente consegue levar por 210M. Daí a gente vai comprando essas pérola dos caras e vai botando mais nível aqui de experimento na coisinha aqui. Tá zoando que deram um lance maior que eu. Miserável. Pera aí. 220, então. Tem mais pérola que tem, mas isso aqui vai levar 2 horas e meia pra acabar. Eu quero essa aqui que vai acabar daqui 15 minutos. Mano, que infeliz. Tá subindo o preço. Não, eu não vou deixar você ganhar, véi. Pera aí. Ele bota um a mais. Vou atacar 250. Ele não vai ser louco de pagar mais do que 250 milhões numa pérola. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. E tá aí. Upei. Pescador nível 7 aqui. Completou. Beleza. Deixar aqui o número redondinho. Aí a gente já tem mais vida lá. Se você olhar aqui no tende, eu tô com 643 de vida. Claro, depois que a gente investir a outra armadura lá, vai ficar bem melhor. Mas com isso que eu upei aqui, já deu um bom ganho. Antes, eu lembro que os enemas aqui, eles me davam... 4 coras de dano. Agora... Pera aí. Deixa eu regenerar aqui a vida full. Cura, 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 cura. Aqui, ó. Pegar um ender, meu nível mais alto que tem. 99. Tá me dando 3 coras só por hit. A gente já consegue tancar mais tempo aqui sem morrer. E pra gente ficar mais no pé ainda, eu tenho que continuar upando essas skills. Se a gente olhar aqui, combate, eu já tô 18. Fazendo era 19. A mineração ainda tá mais fraca, mano. Ainda tô no nível 11. Tenho que dar uma upadinha ali. E aí eu tava pensando em umas estratégias. E eu quero testar um negócio aqui. Lembra que eu tinha a picareta skin infernal? Que ela vem aqui e solta aquela bombinha? Então, isso é muito bom. Só que tem um delay. Ela faz a explosão aqui. E aí quando você usa, você tem que esperar ali 2 minutos e pouco pra usar de novo. Mas, e se eu tivesse 2 skins? Eu vim aqui, ó. E comprei. Pedi ali pra eles me sentarem do vídeo de hoje. A skin Reaper. Aí eu posso vir aqui e trocar pra essa skin. E usar ela também. Presta atenção, presta atenção. Vai cair um meteoro que vai fazer um hit gigante. Aí, ó. Nossa, caiu aqui no cantinho. Não aproveitou muito bem. Mas ele faz isso, véi. Destrói a mina assim. Legal. Aí agora a gente espera. E daqui a pouco vem e usa as duas de novo. Mano, que negócio P, Nerdstone. Por que você não faz isso com todas as skins ali? Com as 5, vai rebrezando de uma por vez. Não, calma. Não dá pra fazer assim também. Não, não. Calma, irmão. Não é assim. Pra você mudar, tem delay. Tá? Mudou uma vez, tem que esperar 2 minutos. Então o limite é 2. Mas já tá bem OP. E mais OP ainda se a gente tem aqui na conta do nosso amigo, né? Do Nevasca. Que é a conta do nosso clã que tá fofocado na mina. Que o prestígio bala é infinito. A minha conta é focada no Tend. Por isso que a minha mina tá bem fraquinha ali. E eu minero aqui na mina dele. Aqui na minha conta eu tenho que upar tudo. Tenho que upar pesca, tenho que upar encantar, tenho que upar fazendeiro. E aí que você começa a ver que tá tudo interligado. Deixa eu ver aqui o barra leilão. Se o cara não subiu o lance lá. Não acredito. 300M. Mano, eu vou pagar muito caro nesses bagaços aqui. Mas tá. 350. Toma. Não queria gastar tanta faísca, mas eu preciso porque o nível geral aqui eu tô no 61. Se a gente filtrar pelo ranking, o último ali do top 10 tá 64, mano. Me passaram de novo o quê que eu quero nível 1300. Não, calma. É Steph. O primeiro lugar ali é Steph. O cara que mais tem é aquele ali que tá nível 87, né? Somando todas as skills. Então eu tinha que dar uma upadinha aqui, né? Nessa skill aqui de mineração. Pra gente ganhar mais uns níveis ali também. A picareta aqui tem vários encantamentos. Por enquanto eu tô focando só nisso aqui. No tokenator, né? Pra gente ganhar mais toque. Meio que reinvestindo. Ah, mano. Olha esse leilão, velho. Esse cara tá desuera comigo. 400M. Vamos ver se você tem coragem de subir agora. Putado. Tá. Onde que eu tava? Ah, aqui. Ganhar toque. Beleza. Tem os upgrades aqui da mina. Só que no caso tá os upgrades do cara, né? Eu não consigo acessar aqui. Mas tem o upgrade que aumenta a mina de tamanho. Olha, ele já tá gigante. Tem o upgrade que dá recompensas. No caso eu já ganhei essa bolsa de chaves aqui. Que ela pega toda a chave que veio pro teu inventário. E ela já guarda ali no Barra Crate. Vai direto. Ajuda bastante. Tem como comprar isso ali da pesca também. A pesca ela tem uma lojinha. Que você pode gastar depois dos peixes ali. Comprar VIP. Comprar várias coisas boas. Mas eu tô reinvestindo, né? Eu vou primeiro upar o barco. Pra liberar mais o upgrade ali. Começar a ganhar aquelas pérola colorida. Falando em pérola. Vamos ficar ligado aqui no leilão. Tô acompanhando ali. Vai acabar. 450M. O cara não subiu mais. Acabou a grana, né? Infeliz. Vamos ganhar aqui o leilão. Falta um minuto só ali pra finalizar. Aí ganhando esse. Já dá pra nós dar um lance nesses outros aqui também. Tentar ganhar eles ali com 200M. Pra gente não gastar tanto. Pior que nem vai dar faísca. O cara ali fez eu gastar tudo. Mas pelo menos ganhei. Vamos ver aqui, ó. Barra Correio. Tá aqui, ó. Chegou a encomenda. 64 pérolas. Obrigado. Aceitar. Compramos lá. Morra o universo, vagabundo. E voltou a minha faísca. Por que que voltou a minha faísca do outro leilão? Porque o cara já deu um lance maior que o meu. Parece que a briga continua, rapaziada. Mas eu não tenho tanta faísca ali pra disputar a próxima. Lancei aqui 300M e fali, véi. É isso. A não ser que eu ganhe um evento corrida que o prêmio é 79 milhões de faísca. Interessante. O nerd. Que é esse, que é esse, que é esse. É, vai rindo. Vai rindo, vai rindo. Nem lembro o nome do Nick do Infeliz. Mas certeza que era esse cara ali que eu ganhei dele. Aí, vai começar. Pior que não dá pra ver os outros players, mano. Como que eu vou saber se tem alguém na minha frente? Nossa, mintei muito agora. Mintei muito. Mas pior que não dá pra saber onde os caras estão, véi. Será que já tem alguém ali subindo aquelas paredes? Cara, eu odeio essas escadas, na moral. Ai, labirinto invisível. Maravilha. Ih, ganharam. Perdi o meu tempo. Beleza, mas tá. Sabe o que é mais incrível que isso? Eu paguei 400 milhões de faísca nessas pérolas. E numa madrugada que eu deixei pescando ali, com a vara completamente zerada, que nunca tinha pescado na vida, eu consegui 150 pérolas. Então, se eu tivesse vendido aquelas pérolas que eu tinha conseguido, em vez do par aqui, eu conseguiria um bilhão de faísca, vendendo pros caras no leilão. E com um bilhão de faísca, você aí com uma enxada zerada, sem nada, você poderia upar muita coisa aqui. Olha, eu com 27 milhões só, se eu clicar aqui pra upar o máximo possível de fortuna, a gente já upa 400 nível de fortuna. Com um bilhão de faísca, nós botava aqui, sei lá, 5 mil, 10 mil de fortuna. Nossa, dá pra começar super bem no server, só pescando, cara. Isso é muito roubado. Aí, voltando aqui pra mina, a gente tem que minerar, mas não dá pra ficar perdendo tempo aqui minerando também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tacar aqui o efeito do Reaper, né, que vai cair o meteoro e vai fazer um X. Aqui, ó. Vai cair. Ali, 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 ó. Nossa, vai cair lá embaixo agora, porque não tem bloco ali. Nossa, não funcionou porque caiu na fresta. Ativou lá embaixo, não explodiu nada, mas beleza. Finge que funcionou. Daí nós vem aqui, troca pra skin infernal. Vai usar a skill também. E vai ter que esperar 2 minutos ali do delay das duas. Aí, enquanto isso, a gente vai formando lá no Tend. Pra ficar entre os melhores aqui, a gente não pode ficar parado, cara. Não dá nem pra ficar minerando direito. Enquanto carrega o tempo da picareta lá das duas, a gente vai formando aqui o Zenerman. Tem aquela estratégia, né, que eu ensinei ali no último vídeo. Mano, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Os Zenerman tão andando bugados. Não, não é bugado. Eles tão seguindo algum player, mas algum player invisível. Eu fui lá no evento e acho que aí os players tão invisível pra mim. Mano, o Zenerman tá seguindo alguém aqui, mano. Eles tão muito bolado com alguém. Com quem? Não faço ideia. Mas nós temos que matar isso aqui, vai. Nós temos que acertar o parkourzinho. Nossa, como que eu vou acertar o parkour aqui se eu não consigo nem ver o bloco? Aí, aqui ó, tem alguém dando dano em área. Minha espada não tem dano em área ainda. Mais um negócio que tá rendendo. Nossa, velho, olha isso. Olha o tanto de Zenerman sendo formado aqui. Nós estamos no nível 7. Já subimos aqui pro nível 8, 9. Não tem aquele negócio do mine que quanto menor o nível, mais fácil é. Não, aqui é igual. Sempre igual. O XP ali é editado. Se eu quiser chegar aqui no nível 1000, eu chego tranquilo. O problema é se morrer, né? Porque se morrer com o nível 1000 ali, daí você perde muita coisa. E aí a gente chega num outro ponto. Deixa eu só matar esse Zenerman aqui que eu já explico pra vocês o raciocínio, o racional. Nossa, velho, que loucura que tá isso aqui. Misericórdia. Tamo com 15 de XP. Tamo upando o combate ali, mano. É muito bom essa tática. Mas aí nós temos um problema aqui, ó. Porque olha só. Tô conseguindo bastante XP, né? Só que eu não quero gastar esse XP nessa minha armadura atual. Porque essa aqui, eu logo vou descartar ela. Daqui a pouco eu chegar no nível 30, eu vou usar aquela que tá no meu chest. É que agora não dá pra usar o barra de chest aqui em combate. Mas aquela lá que eu mostrei pra vocês. Essa nível 30. Ela já é boa. Quando eu botar os encantamentos ali, vai ficar melhor ainda. Só que eu também não posso guardar o XP aqui na minha hotbar. Porque imagina eu morrer com 100 de XP. Eu vou perder 10 níveis. Se eu morrer com 1000, eu vou perder 100 níveis. Não tem como eu guardar tanto. Nossa, cara, tá trazendo outra leva, véi. Tá trazendo outra leva. Mas aí tá. O que que eu vou fazer, então? Eu vou guardar em livros. Eu já vou comprar os livros ali. Vou ver o que que eu ganho. E aí eu já vou montando o esquema ali. Os livros. Deixando bonitinho no chest. Tudo que eu preciso. Pra quando eu chegar no nível 30, eu já equipo ali. Já fico boladão, mano. Na armadura nível 30 das bravas. Tem alguém muito bolado e invisível ali. Entra aí do Zerman. Olha lá. O Zerman ficando bolado. Deixa eu ver quanto de dano que o cara tá causando. Ele tá ali. Não. Já tá aqui. Não. Cadê? Olha lá. Hitou. Não vi. Aqui. Cadê? Ali. Mano, que difícil. Pera. Deu 230 só o crítico. Mano, que dano bosta. Eu acho que eles tão fazendo assim. Deve ter um cara invisível aqui com a espada bolada. Que fica só formando. E outro cara ali bem ruinzinho. Que só fica morrendo e atraindo o Zerman. Eu acho que eles tão fazendo isso. Olha lá. Ele tá atraindo. Mano, tem muito Enderman lá. E aí é bizarro porque os Enderman não tão seguindo nada. Aí ó. Agora sim. Tá trazendo pra cá. Tá trazendo pro amiguinho dele ali formar. E outro. Então vou dar o fora daqui. Não traz pra cá, velho. Quero formar também. Aí tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Mas é uma estratégia boa. Você formar em dupla ali. Pega alguém ali que não tá tão upado. E fica morrendo ali. Não vai perder nada de XP mesmo. Só vai ficar morrendo e trazendo o Enderman. Aí o outro fica aqui formando com dano em área e raio e crítico e tudo, velho. Quando nós tá online, nós formamos aqui. Aí de noite nós deixa ali pescando de madrugada pra aproveitar o tempo também. E assim nós vai ficando muito roubado, velho. Tá aí. Nível 81. Já dá pra pegar um livro daquele bolado. Deixa eu só aproveitar aqui esse restinho final. Nada se perde. Aí. 91 de XP. A gente pega aqui. Livro lendário. Já vamos abrir. Vamos ver o que que vem. Que eu sou curioso. Execução. Mano, isso é muito bom, velho. Pra mim que tô roubando o Enderman, melhor ainda. Porque eu vou matar todos os Enderman que tiver abaixo de 3 de vida. Agora eu tô pensando. Será que eu guardo esse item pra depois? Porque a espada nível 30 eu não consegui comprar ainda. Eu tenho que ver alguém que põe aqui no leilão e tentar comprar ela e dar um lance bom. Só que até agora eu não vi ninguém vendendo. Ontem tinha, eu tentei comprar ali, mas os caras pagam mais caro e não consegui. Véi, 3% de vida. Os Enderman lá, eles têm quanto de vida? Eu tenho 20 mil, os bolados, né? 20 mil. Se eu pegar ali 3%, é 600 de vida. Tá certo, né? Se quiser sim, mano. 1% é 200. É, 3% é 600. Mano, dá pra nós roubar muito o Enderman, cara. O crítico da minha espada, ela dá 700. Aqui, ó, 730. Se eu botar o livrozinho ali, qualquer Enderman que tiver com menos de 1.500 de vida, eu já vou pegar kill, véi. Mano, isso é muito roubado. Ao mesmo tempo que é muito roubado, eu quero usar já. Ah, me dá dó botar numa espada que é nível 10. Tá, e eu sei que tem um negócio ali de você desencantar a espada. Só que não tá funcionando ainda. Não sei se vai ter, não sei quando vai ter. Seria isso aqui, ó, desencantar. Então, eu botando aqui vai ficar nela, véi. Só que pensando bem, depois eu posso vender essa espada, né? Então não tá tudo perdido. Ah, mano, eu vou pôr, vou pôr. Botei aqui, taquei. Depois o mito sai ali no leilão. Quando eu não quiser mais, os caras vão pagar muito bem. Aqui, ó, esse Enderman. Cheguei, cheguei, cheguei. Mais um aí, o pay. Chegamos aqui, 19 de combate. Lembrando que eu preciso... Nossa, não posso morrer. Perdi o XP, perdi o XP. Preciso chegar ali no nível 30 pra começar a usar aquela outra armadura. Ih, agora os Enderman estão bolados comigo. Pô, é com o cara invisível. Não, acho que é comigo. Vamos lá, vamos lá. Plano e ação aqui. Roubar a Enderman dos caras, véi. Espadinha ladrão de Endermans. Os caras vão ficar pistola comigo? Bom, mas tecnicamente, se eu não tô vendo os outros players ali, né? Eu não tô roubando em ninguém. Tá invisível, tá invisível. Eu só tô vendo Enderman. Não sai de nada. Nossa, tem um chato aqui em mim, véi. Quero morrer, eu vou perder o XP. Pera, delay da cura dele. Nossa, muitos Enderman. Ah, véi, morri. Aproveitando que eu morri, já deixa o Voltec na mina. Tacar ali os efeitos de novo. Vamos ver se a bombinha cai certo agora. Ativou essa, viu? Troca pra Infernal. Clica aqui pra ativar ela também. Olha ali a bombinha. Tinha que ter o cara aqui pra resetar, mas ele não tá online. Tá dando tudo errado, véi. Tudo errado. Nossa, cara, tem muita gente fazendo isso. Tem ali, ali, ali. Eu não sei de quem roubar a Enderman primeiro, véi. Tá, eu sei que eu não me orgulho disso. Mas não tem culpa, véi. Se veio aqui o encantamento ladrão de Enderman pra mim, véi. Tem que aproveitar. Como se eu já não fizesse isso antes, né? Mas tem que pensar pelo outro lado. Cara, tem um monte de Enderman aqui reunido. O cara é dono dos Enderman só porque os Enderman tão focando ele? Nada a ver, véi. Que nem aquele meme lá. O jogo é seu? Comprou o jogo só pra você? Não. Amigo, deixa eu começar... Deixa eu jogar também. O jogo é seu. Pra você que comprou o de eu e o meu e o seu. Tá aqui. 97, véi. De XP. Vamos pegar mais um livro lendário. Toma que vem algo bom, algo bom, algo bom. Proteção X, mano. Isso é muito... É bom, véi. Eu acho que X é o maior que tem. Enquantamento 10, véi. Já temos aqui, ó. Pra botar um na nossa armadura. Vai precisar de mais 3 ainda. Tava juntando aqui o encantamento. Já tem força X também pra botar no arco. Quando a gente tiver um arco bolado. Cara, a gente vai ficar muito OP aqui, véi. Eu só preciso primeiro upar o nível. E olha só. Nossa, tá lotando meu inventário. Mano, tem caixa. Cara, ganhei caixa de traje matando os enema aqui. É bem difícil de conseguir. Normalmente vem uma ali a cada hora que você tá farmando. Mas eu já tô com duas no meu inventário, mano. Eu vou abrir essas caixas, véi. Vai que de repente eu não ganho ali uma espada nível 30 que a gente tá precisando. Ou uma armadura nível melhor ainda. Uma 45, talvez, pra gente usar depois. Peraí, tô morrendo. Peraí, peraí. Fugi. Aí, beleza. Tem um monte de ração pra pet aqui. Imagino que não vai usar isso por agora. Vamos pegar aqui as caixas, véi. Vou começar pela especialista aqui, ó. Tem chance de vir em lendário. A melhor que tem é essa, véi. Vamos deixar ela por final. Vamos começando abrindo as básicas. Ó, tá rodando aqui a armadura. A azulzinha só vem armadura nível 10. Que é essas aqui que eu tô usando. Então não vai mudar muita coisa. Eu vou abrir só por abrir aqui. Depois eu vendo esses itens aqui que vem. Essa aqui só vai servir mesmo pra nós vender. Aí, essa aqui, ó. Já vem avançada. Eu vou clicar aqui pra abrir. Ó lá. Ali, ó. Olha o tanto de coisa boa que tem. Tem a azulzinha que pode vir. Tem a verde, que é ruim. E tem essa aqui. Essa aqui é nível 30. É isso que eu quero. Eu quero a espada. Aqui, ó. Essa espada ali. Aquelas espadas nível 30. Vamos ver. Ele tá diminuindo os itens ali que podem vir. Tá descartando, tá descartando. Que sobrar por último nós vai ganhar. Ainda tem a espada ali. Tô vendo a espada. Vai vir a espada. Não, não, não. Ah, véi. É uma bosta. Uma bosta de uma bota. Nossa, que bota. Ué. Essa daqui nem precisa de nível pra usar. Mas aí, calma. Ainda tem a caixa aqui. Especialista. A melhor de todas. Abrei. Aqui tem chance de vir a nível 30. E tem a chance de vir a 45, mano. Essa douradinha aqui precisa de nível 45 pra equipar. Mano, se eu vender pros caras ali uma dessas. Dá pra ganhar muita grana, véi. Vamos ver o que nós vai ganhar aqui. Vamos ver. Ou vai vir a azul ou vai vir a melhor de todas. Não, não, não. Sumiu ali. Veio isso. Cara, isso aqui nós temos um monte. Aqui no plot do clã tá cheio dessas armaduras aqui. Não serve pra muita coisa. Não sei vender ali pros caras que tão começando agora. Esse encantamento aqui de roubar a skill é muito bom, véi. Ó, tipo, tem um cara ali aqui sofrendo pra matar o Enderman ali. Não vou roubar dele. Mancada. Mas esses caras aqui que tão bolados, véi. A gente tá disputando com eles. Eu tenho que roubar deles. É a minha obrigação, véi. Ó a espada dos caras, véi. Que negócio roubado. Eles causam dano em área. Aí eu chego aqui, ó. E vou pegando o XP. Por quê? Porque a minha espada, ela executa o Enderman quando falta 3% de vida. Então o Enderman ali tá com 1.000 de vida. 1.500 por aí. Eu já consigo matar ele e acabou roubando a kill dos caras. E ali, ó. Dá 60 de XP. Mano, esse cara vai ficar pistola comigo. Vai. Mas cada um tem que usar o que tem ao seu favor. Olha isso, véi. Olha aqui, pera. Vamos parar de irritar só pra ver o dano. Esse 30 que tá dando ali é dano em área. 170 acho que é o do raio. Aí tem ali mais espada do cara dando 1.000 de dano. Vocês podem até dar mais dano. Mas você tem que lembrar que se estiver competindo o hit comigo, quem vai dar o último hit, que importa. E quem dá o último hit, normalmente sou eu. Vagabundo. Pera aí que eu tô quase upando aqui, mano. Quase upando. Aqui outro jeito de formar o Enderman é você encurralar ele no canto. Aí ele não consegue sair. E dá pra você farmar de boa também. Eu farmando esse, acho que eu já consigo. Aí upei. Nível 20 de combate. Eu preciso chegar no nível 30. Mas tamo indo rapidinho até. Vamos lá, vamos lá. Último livrinho de hoje. Peguei. O que será que veio agora? Atenção. Atenção. Force Field 1. Quando chegar 15% da vida, todos os mobs em volta serão jogados. Cara, isso é bom pra você não morrer. Mas eu já vou guardar aqui pra gente tacar ali na nossa armadura nova. Agora é isso. Preciso continuar upando ali. Chegar no nível 30, né. Eu ainda tô no nível 20. Se a gente for ver o honk aqui, tem poucos caras no server ali que vieram passar no nível 30. Se a gente for ver o nível total ali, o último já subiu pra 67. Enquanto eu upei ali, já tô no 64. Tô logo atrás deles ali, tô em décimo segundo. Dos melhores do servidor, né. Somando tudo. Décimo primeiro, né. Se a gente desconsiderar aquele staff lá. Tá com mil níveis. Mas é isso aí, rapaziada. Relaxa, que a gente tá só começando. Tchau.